Música Música Eu amarei sobre vós Uma água pura Seres purificados de todas as portas Eu vos darei um coração De Cristo Senhor Eu amarei todo inteiro de minha culpa E do meu pecado, do meu rei, cai-me Sim, reconheço minha maldade A minha frente está sempre o meu pecado Eu amarei sobre vós Uma água pura Seres purificados de todas as portas Eu vos darei um coração Amado Jesus Senhor Amado 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 Amado